Opa, Pepeca, o R7 falou pra ela Oi, Japepeca, eu falei Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Vai jogando, vai jogando, vai jogando o bumbum Vai jogando, vai jogando, vai mexendo Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora Uma sentada Eu preciso te ter É fechamento, é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Siroc, Xandão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave Viva